Olá, boa noite! Sexta-feira, 30 de outubro, começa agora o Jornal Bande Minas. Acompanhe comigo os destaques do dia. Alerta! Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aponta o risco de deslizamento de terra na Vila Cafezal, em Belo Horizonte. Muitos belo-horizontinos deixam a capital mineira para curtir o feriado prolongado. O último dia de julgamento da chacina de Unaí. E uma campanha de doação de perucas para mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Agora, no Jornal Bande Minas. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aponta o risco de deslizamento de terra na Vila Cafezal. Numa entrevista coletiva, o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia, o IBAP, anunciou uma grande área de encosta que corre o risco de desmoronar a qualquer momento. A região fica entre o aglomerado da serra e a Vila Cafezal. A conclusão é que existe um risco de deslizamento de terra, um risco alto, principalmente em função do acréscimo da ocupação desordenada e do período chuvoso que está se aproximando. O estudo, que também envolve a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, foi pedido pela Defesa Civil de Belo Horizonte. A Defesa Civil já vem trazendo esse assunto desde 2013. Então, muito certamente os moradores já têm noção que existe algum risco lá. No local, nossa equipe flagrou casas ainda em construção. De acordo com a análise, o risco é maior porque estas residências estariam sendo construídas em cima de entulhos e de um lugar que já foi usado como lixão. Com o início do período chuvoso, a preocupação do IBAP e de outros órgãos é que o problema por aqui pode se agravar bastante. De acordo com os cálculos, se houver um desmoronamento aqui nessa região da Vila Cafezal, cerca de 100 famílias poderão ser afetadas. Quem vive no local ainda não foi comunicado do risco. E muitos deles, se forem notificados e orientados a saírem daqui, não tem pra onde ir. Eles aí tem que dar nós uma condição, porque o que nós vamos arrumar? Nós aí tem que ir morar na casa de quem? Na casa deles? Do governador? Talvez nós aí tem que ir para o palácio do governo para morar lá então. O incêndio atingiu um bar na Savasse, na região centro-sul de Belo Horizonte, na madrugada de hoje. De acordo com o corpo de bombeiros, o local estava fechado e ninguém ficou ferido. Funcionários de um hotel e taxistas perceberam o incêndio por volta das 3 horas da manhã. Os bombeiros foram chamados e quando chegaram ao local, encontraram muita fumaça e pequenas chamas. A suspeita é que o fogo tenha começado em um balcão depois de um curto circuito por causa do calor. Muitos belo-horizontinos devem deixar hoje a capital mineira para curtir o feriado prolongado. Para muita gente, este feriado vai ser especial. A gente vai até Viçosa e depois a gente vai para Cataguases. Vai curtir o feriado com quem? Com meu irmão, minha cunhada, sobrinhos. Um bambuí. Você é de lá e está indo rever o pessoal de lá? Justamente. E desta vez, o destino mais procurado pelos mineiros são as cidades do interior do estado. E a expectativa é que 65 mil pessoas passem pelos terminais rodoviários da capital durante os 4 dias de feriado. Está doida para chegar já? Sim. Esperou muito, né? É. Movimentação intensa também nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, aproximadamente 700 mil veículos devem transitar pelas rodovias mineiras. Teremos 24 radares para flagrar aqueles motoristas que teimarem e desrespeitar os limites de velocidade, além de 150 quilômetros. Mas, além de fiscalizar, estaremos também a postos para prestar apoio a algum motorista que necessite. Nos dois últimos feriados prolongados, acidentes graves foram provocados por caminhões. Por isso, a polícia faz o alerta e pede colaboração dos motoristas. Caminhoneiro, dirija-lhe com mais prudência, com mais calma, controle o seu ímpeto. Lembre-se que a rodovia vai estar mais cheia. Não cometa erros de ultrapassar um local proibido ou de iniciar uma descida de serra sem engrenar uma marcha forte, porque você pode acabar apagando com a vida, como o que aconteceu, infelizmente, no último feriado. Hoje é o quarto dia de julgamento dos crimes conhecidos como Chacina de Unaí. A previsão é de que nesta noite seja proferida a sentença dos réus. Quem tem mais informações é o... Isso, a gente não vai falar agora com o repórter Marcelo Silveira, mas eu trago pra você algumas informações sobre este quarto dia de julgamento no próximo bloco. E a seguir, ONG, que atende crianças carentes, completa 10 anos em Belo Horizonte. E ainda, em Otim, lugar onde a natureza se transforma em arte. Jornal Band Minas. Oferecimento...